Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui está falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais... Meu Deus, eu vou arrumar minha arma, eu vou de SR, beleza, SR com vida longa, é isso. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, senhoras e senhores, eu sou o pa... Ai, mentira, eu vou trocar a granada... a fle... não, não, eu vou trocar por Night Vision, Bizão Noturna e Granada, beleza. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje jogando um jogo chamado Zero Hour, ou Hora Zero, mano. Vocês já devem ter ouvido falar, a ideia do jogo é que ele é tipo um Rainbow Six, só que mais realista, posso te dizer assim, eu vou spawnar pelo telhado, e essa vai ser uma opção. Ele é mais realista, ele tem alguns elementos de realismo, tá, não é tão mais realista, porque algumas coisas não quebram, então quebrar as coisas no Rainbow Six é mais realista. Mas enfim, a ideia dele é ser... A ideia dele é ser um pouco mais realista, mas enfim, mas talvez não seja. Vocês vão ver agora quando eu jogar. A ideia do jogo é que ele é um Rainbow Six, porque, né, você tem um squad tático, então eu tô... Pior que eu sou... eu acho que eu sou CT, porque eu entrei pelo teto, e a gente tem que... Caralho, mané. Caralho, que de graça, peraí. Caralho, que de graça. Tô na minha aqui, parça. O cara já veio falar que eu sou ruim, mané, eu nem entrei no jogo, já tem que o maluco me cornetando. Ó, então a ideia dele chamou, inclusive, ele chamou de... Pega no meu peru de zoeirinha. Que ele falou que é zoeira. E aí, mano, a parada é a seguinte, mano, eu não sei descer desse telhado. Desci. E aí, mano, caralho, preciso aumentar um pouco. Ixi, o fogo vai pegar sério, você é louco. Então a ideia é essa, tipo, ah, vai pra ti, que jogo feio, esquisito. É, porque a equipe é menor, né, ele é um... Um independente, um jogo íntimo. Meu time ganhou, é isso. Tá bom, é o que importa. Na próxima, acho que a gente começa. De verdade, tá 2x2. Aí a gente pegou uma partida, porque a partida é meio lenta, então dá tempo de eu mostrar tudo pra vocês. Mas é isso, é uma ação policial, a gente tem que salvar um refém. As coisas não quebram, né? A ideia do jogo, como eu falei, ela é ser mais realista, assim. O que é questionável. Mas aí, tudo bem, eu não tô aqui pra falar se é ou se... Ah, mas agora eu troquei de arma, os caras pegaram. Vou de S dessa aqui. Aí você pode modificar a arma, né? Então eu escolhi minha arma ali, aí eu vou colocar um laser nela. E eu vou colocar... Ah, tá, aí eu posso escolher sight, né? Minha primária, então eu vou colocar uma mira longa, 2x0. E de muzzle eu vou colocar um suppressor, né? Então eu deixei ela silenciosa. Eu não entendi direito ainda como que funciona a parada do inventário, não. Parece que, tipo assim, se você morre, você perde... Então, mas agora eu vou... Agora eu vou pro outro. Ah, é, ó, agora a gente pode... Você pode desenhar no mapa, né? Pra desenhar estratégias. Então, amigos, vamos passar por aqui. Vamos entrar na garagem aí. Subir as escadas. Para o terraço. Tem todo o bebezinho. Inclusive, você troca os andares aqui e tudo mais. Ah, acho que ninguém usa esse treco não, né? Mas dá pra usar. Se você vai usar ou não, é com você. Mas dá pra usar. Enfim. A gente tentou jogar, mas ninguém joga a sério. O pessoal fica usando isso aqui pra desenhar a pirata. Ah, mas eu não queria nascer no telhado, mano. Eu sou burro. Caralho. Já peguei o primeiro, já. Porque os caras se posicionam ali embaixo, certo? Eles têm que proteger um refém, né? A gente tem que resgatar o refém. E os... E os... Os terrorists. Eles têm que defender o refém. É isso. E aí, como eu falei. O jogo, de fato, as coisas não quebram, tá ligado? Tem uns bagulho mega... Mega... Mega bugado. A culpa não é minha, porra. Tem uns bagulho mega esquisitos no jogo. Mas ele é divertido. Peraí, vamos descer daqui. Fechou. Você vê, ele tem o lean também, né? Então você consegue deitar a mira, a pança. Pô, eu queria muito que a minha mira fosse toggle, na real. Mas tudo bem. Porque ele tá no hold. Eu odeio jogar hold, mano. Nossa senhora, odeio. Mas vambora, vai. Aí eu vou, por exemplo, fazer a entradinha aqui, ó. Aí você pode escolher, por exemplo, chutar o... Vrau! Só que agora eu tô aqui no andar de cima. Aí time, tô no andar de cima aqui, não tô vendo ninguém, hein. A garagem tá clear. Você viu? Tem um radinho. É um voip... Acho que tem uma escada. Ah, tem um garagem sem, filha da puta. Ah, tem um garagem. Pode ter mais. Aonde? Tem um garagem ali. Ali aonde? Ah, bem aí na sua frente aí, pô. E aí tem várias paradas. Por exemplo, tem uma missão à noite. Essa aqui não é à noite. E aí, tipo, quando sai à noite, você pode desligar a luz no quadro de força, tá ligado? E, mano, o bagulho fica um breu, time. E aí você precisa usar a visão noturna. E aí pra conterar a visão noturna, você pode jogar, tipo, um sinalizador, velho. Que aí a vista do cara da visão noturna fica escuraça. A movimentação do jogo, ela é esquisita, né? Como vocês podem ver. E eu, na real, precisava achar o refém, mano. A gente tem três minutos. E é o clássico. A gente pode matar todo mundo ou resgatar o refém, né? Ah, eu acho que, inclusive, aqui, ó, é o gerador. Se pá aqui que a gente desliga a luz, mano. Talvez seja, talvez seja. Não que eu saiba desligar a luz, porque eu só joguei em partidas em que desligaram a luz. Eu nunca desliguei a luz, não. Calma, calma, chat. Tá ali, hoje. Falta um ainda. Vou marcar, vou marcar no mapa, ó. Tá aqui, ó. Não marcou não, não marcou não. Não pingo, não pingo pro milho. Ah, tá. Ah, God, God. Vamos lá. Tá o cara com o refém, velho. Rasguei esse fodido, velho. Tenha um carro. Ele tava na direita, aí. Nossa! Que isso? O maluco é um deus do joguinho, velho. O maluco me rasgou, velho. Vambora, chat. É isso. O jogo é bom. Ele é tenso, tem esse negocinho. Tem detalhes legais, né? É, bom. Talvez bom seja muito forte. É interessante. Eu não vou negar. Vamos modificar nossa arma, então. Eu vou colocar de novo aí o laser. Sight, agora eu vou colocar uma mira... Sei lá, vou colocar essa aqui. A gente tem a arma secundária, mas eu nunca uso ela. E é isso aí. Vamos ver se eu consigo escolher outro lugar. Ai, mano, apesar que o telhado é broken, hein? Eu não sei se eu posso escolher outro lugar pra nascer. Ah, eu posso escolher outro lugar pra nascer, porra. Cadê? Não, então. Eu vou nascer pelo outro lado aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar o rapel pra vocês. O túnel underground. O túnel underground que deve ser aqui. Aí eu vou entrar por aqui e passar aqui pela parte da frente. Circular. Mentira, ninguém usa isso, mas é interessante. A gente tem aqui, então, toda a visão do mapa, como vocês podem ver, né? Ah, inclusive aqui, ó. É o reator de energia, ó. É que eu não sei mexer ne... Joga sério aí, time. Vamos ganhar, caralho. Morri, cara. Meu Deus, cara. Vocês sabem apagar a luz? Eu não sei, não. Ah, agora que eu lembro. Tá zoando, né, brother? É, tem onde tá o catife. Sei lá, pela garagem. Nossa. Que isso? Não dá, não. Os caras são muito bons, velho. Que porra é essa? O que é ruim? Me mama. Cadê eu? Eu troquei de time? Eu acho que eu troquei de time. Ah, é porque agora a gente foi pro outro lado. Acho que agora a gente vai defender. Será que é isso? É, a gente vai defender, velho. Pô, fechou. Então a gente escolhe o lugar aqui. Eu vou pegar a casinha. Vou modificar. Vou colocar a mirinha essa aqui. Mano, agora o bagulho é meio louco, chat. Porque aí eu vou colocar o flash hider, certo? E aí a mirinha eu vou colocar a red dot. O que eu queria mudar é minhas utilidades aqui, ó. Porque, beleza. Eu vou colocar a armadura. Tá incrimando aí, brother? Tem que ganhar, hein? Tô não, mano. Já fechei a live. Vambora. Tô não, velho. Já fechei a live. Pode ir pra... Beleza. Agora a gente tem que ir, mano. A gente tem que defender o refém, velho. Defende The Hostage. É isso, tá ligado? Eita. Ah, meu time fica marcado em vermelho. Caralho, mas é pra quebrar, né? Pô, pior que esse lugar aqui é esquisitão pra defender. Pessoal, o cara deve estar tudo garagem. Eles não abriram o portãozão lá. Ih, apagaram a luz. Apagaram a luz, cuzão. Ligaram a luz, velho. Tem que ganhar, hein, pô. Mano, o refém tá te seguindo. Por que o refém tá fazendo aqui? Ah, tem que ficar de olho nele. Tem que ficar de olho nele. Mano, ele tentou fugir, velho. Que porra foi essa? Deve ter esquecido de algemar. Ameaça ele, mano. Ameaça matar ele. Tão aqui, tão no refém, tão no refém. Socorro, socorro. Eu não tô vendo nem lá onde tudo toma no tiro, velho. Caraca, mano. Tá foda, tá foda. Tá bem foda, mas tudo bem. Essa é a ideia do jogo. Ele é tem... Ah, mano. Porra. Porra. Ele perdendo essa parada, velho. Pô, perdemos, velho. Ele ficou feio, mano. Vamos lá, mano. Puts. Isso é Zero Hour. A lojinha do jogo só vem de relógios, tá? Aqui você tem suas armas, pra você ter uma noção mais ou menos de como elas ficam quando você modifica elas. Então você pode colocar aí as coisinhas, tá? É isso. É um projeto. Aprendimento de jogo já tem um tempo em desenvolvimento aí. É... Tá barato. Eu paguei R$17,00, R$16,00. Não é incrível, mas é alguma coisa. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Se quiser mais, comenta aí. Fechou? E joga mais. Eu, assim, pra ser honesto com vocês, eu vejo potencial. Mas eu não gosto muito, a princípio. Eu acho um jogo esquisito. Mas, enfim. Tá aí. Experiência feita. Muita gente me pediu. Talvez a gente jogue mais uma, porque eu tô ainda curioso pra saber mais. Fechou? É isso, manos. Tamo junto. Um beijo do Patov. Até a próxima. E tchau. E aí